E os cantores, recebem alguma coisa para participar de programas de televisão? E as novelas estão ou não perdendo audiência para o streaming? São algumas das perguntas de hoje, do primeiro episódio do Vanuti. Olá, eu sou José Armando Vanuti e este é o No Play News. Você está no Vanuti Responde, primeiro episódio do Vanuti Responde. Você faz a pergunta e eu respondo. Você manda a sua questão através das minhas redes sociais, ou pelo Twitter, ou pelo Instagram, ou pelo site noplaynews.com.br. É uma conversa sobre televisão a partir do seu olhar. A primeira pergunta é do Ademir Soares. Zé Armando, primeiramente fico muito feliz com a volta deste espaço. Bom, o que você acha da exibição de melhores momentos de novelas aos sábados? Faz sentido para a Record e a SPT? Sei que no sábado a audiência é menor, mas por ser melhores momentos, a audiência despenca. É, Ademir, esta é uma estratégia que tanto a Record quanto a SPT adotaram nos últimos meses. E parece que tem garantido ali um bom retorno, um retorno satisfatório para as emissoras. O que acontece? Sábado, geralmente, o número de televisores ligados é bem menor do que de segunda à sexta-feira. No domingo também é um acréscimo interessante no número de televisores ligados, porque é um dia em que a família toda está reunida em casa e muitas pessoas à frente da televisão. Mas no sábado é um dia mais complicado. Por isso que as duas emissoras optaram por não gastar episódios inéditos, os capítulos inéditos de suas novelas e apresentaram ao telespectador um compacto. Mas o fato é que realmente a audiência fica menor em relação aos outros dias. Se, por um lado, você economiza um episódio inédito e estende essa novela por mais algumas semanas no ar, na programação, você consegue levar ela durante mais tempo no ar, e, ao mesmo tempo, você não traz público novo. O fato é que aos sábados, neste horário das novelas, a Globo, com os capítulos inéditos, lidera. E aí os executivos acharam melhor, tanto da Record quanto do SBT, acharam melhor manter esse esquema de repriso. Atende. Atende a estratégia maior da emissora, que é ir concentrar a sua principal produção de segunda à sexta-feira. A outra pergunta vem do Ricardo Luiz Martins. Qual a sua expectativa para os remakes de Elas por Elas e Renascer? Olha, Ricardo, dois remakes aí que prometem. Renascer é uma obra-prima de Benedito Rui Barbosa, marcou muito época, e acho que estava mesmo na hora aí de um resgate das obras do Benedito Rui Barbosa, neste horário nobre. Lá atrás, na década de 90 para o ano 2000, a Rede Globo fez alguns remakes do Benedito Rui Barbosa para a faixa das seis horas. E antes já tinha feito remakes das novelas da Elas e Rivanir Ribeiro, tanto para a faixa das seis, quanto para a faixa das sete horas. De tempo em tempo é bom resgatar essas obras, de tempo em tempo é bom mergulhar em narrativas que a gente fez muito bem. Renascer chega no ano que vem com um olhar repaginado, com uma leitura mais moderna ou mais próxima dos dias atuais. Vamos ver o que é que vem. Agora, Elas por Elas, Cassiano Gabus Mendes é o pai do humor ali na faixa das sete horas. É um craque isso. Eu estou apaixonado por Elas por Elas, estou revendo a novela, virou, assim, programa obrigatório, diário. O fato, assim, é interessante você olhar aquela novela, aquela estrutura. Primeiro que os capítulos eram um pouco menores do que os dias de hoje. Elas são praticadas hoje no horário das sete horas. E tem uma outra coisa interessante, né? O Cassiano não teve medo, entregou todas as armas ali já nos primeiros capítulos. Na primeira semana, o telespectador sabia exatamente o que ia acontecer com cada uma daquelas personagens. Tem um desafio muito bom aí. Mas tanto Elas por Elas quanto o Renascer, as duas merecem sim um bom remake. Agora, vem a pergunta do Breno Avante. Os cantores que vão aos programas de TV vão de graça ou recebem algum valor? Olha, Breno, geralmente não há pagamento de caixa, não. Não há pagamento de nenhum tipo de bonificação. O que há é que os programas pagam a estrutura, né? Toda aquela logística. De trazer banda, de trazer equipamentos. Tudo isso fica por conta da produção do programa. Mas, na grande maioria, não há esse pagamento de caixa, não, para o artista. É uma troca, né? O artista quer divulgar seu novo disco, quer divulgar seus grandes sucessos, seus shows. E a televisão quer aquele artista para dar audiência. Agora, mais uma pergunta. Esta veio pelo Instagram. O Instagram é do Gustavo Leandro 99. E ele pergunta, Leonardo Vieira, seria uma boa escolha para a Gisele Inocenso em Renascer? Olha, Gustavo, eu gosto muito do Leonardo. Acho ele sempre um excelente ator. Onde ele passou ali, deu conta do recado, mostrou todo o seu talento. Renascer tem uma, pelo menos é o que se diz nos bastidores da Globo. A ideia é lançar, sim, novos artistas e buscar artistas que não estejam tão em evidência ali para papéis fundamentais. Claro, também alguns que já passaram pela obra do Benedito Rui Barbosa para fazer uma homenagem ao autor e ao elenco original. Mas aposte aí que vão buscar ali gente boa. O elenco, o departamento de elenco da Globo já está montando esta equipe aí que, enfim, é um dos grandes investimentos, né? O remédio de Renascer para o início do ano que vem. Mais uma pergunta. Desta vez da Ana Maria. Olha, Ana Maria, não é só por uma questão de ter janelas comerciais, intervalos comerciais separando pedaços, blocos dos capítulos. Há uma mudança no comportamento do telespectador. O streaming ganhou, sim, espaço. Quando você vê a medição minuto a minuto, tanto na faixa da manhã quanto na tarde, da noite e principalmente na madrugada, o streaming ocupa a vice-liderança. Em primeiro lugar está a Globo, depois aparece o streaming. Em terceiro lugar, de vez em quando ali, a soma das TVs por assinatura, né? Da TV e depois aparecem Record, SBT, Band, RedeTV, as demais emissoras em sinal aberto. Agora, o que a gente tem que pensar? Este número tem que ser muito bem analisado. Porque quando você fala que o streaming está em segundo lugar, você pensa que é uma plataforma só, que é um serviço só. Não, é a soma de tudo que está fora da televisão. E ali entram os streams, entra o YouTube, todas as conexões com a internet, enfim, tudo que não está na TV aberta nem na TV por assinatura. A própria TV por assinatura, quando aparece ali, disputando o terceiro lugar, é a soma de mais de 100 canais. Este é o primeiro Vanuti Responde. Espero que você goste. A gente está pegando de volta aqui essa oportunidade para a gente conversar de uma forma direta, agora, no YouTube. Você manda as suas perguntas pelas minhas redes sociais ou pelo site noplaynews.com.br ou pelos comentários. Aproveite, se inscreva no canal para você sempre ser informado quando tem um conteúdo novo. Faça a sua inscrição, dê o joinha, compartilhe o vídeo, enfim. Faça levar, faça que esse conteúdo aqui chegue a muitas outras pessoas. A minha ideia é falar sobre a história da televisão, esclarecer as dúvidas sobre a televisão e também analisar o que está sendo exibido para o maior número possível de pessoas. E é isso que está na sua mão. É só você compartilhar, é só você se inscrever e avisar para os seus amigos que tem um novo canal com muita coisa sobre a televisão. Sexta-feira que vem, volta o Vanuti Responde. Na segunda-feira, tem comentários sobre a televisão. E na quarta, mais um episódio das histórias da TV. Isso aqui, no Play News. Até mais. 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 O que é isso?